Hoje aqui a gente está inaugurando um novo ciclo para a Ampla, um ciclo que vai valorizar a integração do físico com o remoto. Depois de tanto tempo em home office, a gente percebeu que não podia voltar do mesmo jeito. Então a gente abriu aqui esse espaço, que é um espaço muito mais de integração, onde as pessoas podem trabalhar em projetos juntas do que especificamente separados por departamentos. A gente quer conectar tanto os profissionais da Ampla quanto as empresas que fazem parte desse ecossistema, nossos clientes. É muito bom ver a Ampla no mundo de transformação que a gente está vivendo, inaugurar esse lugar. A Ampla não cabe no escritório, mas onde cabe inovação, sempre vai caber a Ampla. E é por isso que a gente está aqui, vivendo esse novo momento, esse novo grande passo da agência. A Ampla Porto Digital está aqui no coração da cidade do Recife, onde impulsa o maior ecossistema de empresas de inovação do país. Mas a Ampla está também, literalmente, em todo canto do mundo. Hoje é os 100 anos, dona Janete, cofundadora da Ampla, junto com meu pai. Uma coisa do passado, envolvendo um marco do futuro. E para ficar ainda mais marcado, eu tatuei a imagem dos dois. E sem eles dois, a gente não teria começado essa empresa que tem passado, presente e futuro.